Fala pessoal, beleza? Aqui é a Trude Demonstrantes. Pessoal, antes de hoje eu vou falar quem foi o primeiro a vencer, o primeiro UFC, em 12 de novembro de 1993, em Denver, no Colorado, certo? Ele foi organizado, pra quem não sabe, o criador do UFC foi o Roryon Gracie, o filho do Helio Gracie, um dos pioneiros do justiço no mundo. E cara, nesse evento, ele botou, assim, teve vários lutadores, eu vou falar na sequência quais foram os lutadores, mas em especial, teve o Roryon Gracie, que quem era o jiu-jitsu, como a gente já sabe quem é, ele foi o responsável por representar o jiu-jitsu e a família Gracie no evento, naquele tipo, pessoal, era mata-mata, formato, entendeu? O Roryon lutou as quartas, as semis e a final, certo? Então eu vou falar um pouquinho da trajetória dele, desde as quartas, semis até chegar na final, certo? Na primeira luta, pessoal, ele, que no caso foi as quartas de final, ele lutou representando o boxe, certo? Se eu não me engano, esse aqui, ó, é o Art Gamer, Gamer, alguma coisa assim, certo? Ele foi o representante do boxe, que inventou o Roryon Gracie, e cara, eu não posso botar o vídeo, pessoal, qualquer coisa eu vou botar aqui na descrição, cada luta com o vídeo fica melhor pra vocês verem, porque eu não posso botar aqui se não dá direito autorais, certo? Eu vou botar umas fotos. Nessa primeira luta, ambos começaram fazendo a base normal, o Roryon entrou pra derrubar, certo? Conseguiu derrubar o Art Gamer, aí na parte que ele derrubou, pessoal, ele já caiu praticamente montado, certo? Aí tá ali, o cara que tava embaixo, com certeza, ele não sabia sair, acabou se afobando, esperando o Roryon também tava dando uns socos pesados nele, ele acabou batendo no tatame, no otagono, e pediu pra existir, certo? Então, essa primeira luta, o Roryon venceu por desistência do adversário, certo? Nisso, o Roryon passou pra semifinal, certo? Porque ele enfrentou o Kemp Shamrock, até formou essa luta, certo? O Roryon tentou entrar nas pernas, não conseguiu derrubar, chamou de guarda o Kemp Shamrock, quando ele chamou de guarda, conseguiu raspar, caiu praticamente montado, numa tentativa de defesa, o Kemp Shamrock meio que ficou de quatro apoio, certo? E dali mesmo, o Roryon pegou o Mata Leão e finalizou o Kemp Shamrock, nessa segunda luta. E o Roryon avançou pra final, né, melhor dizendo, o Roryon avançou pra final. Pessoal, na final, o Roryon enfrentou o Gerhard Gordial, certo? Se não me engano, é do Karate, o representante do Karate. Cara, foi uma luta boa, o Roryon entrou na base, conseguiu derrubar, entrou na queda, mas não conseguiu derrubar, ficou meio no clint na grade. Aí passou, acho que um tempinho ali ainda, o cara resistindo, então não cedeu a queda do Roryon. Mas ele deu aquela derrubada, cata na perna do Karateka, né? Deu uma variedazinha, conseguiu derrubar, já que era praticamente montado, cara. E dali, Roryon tá em casa, né? O Gerhard conseguiu virar quatro apoio, mas naquela posição montada, ele deu as costas e o Roryon finalizou ele no matareão, né? E foi campeão do primeiro UFC, certo? Então, esse é o vídeo de hoje, trouxe aí, tipo, um resumo, né? Eu vou deixar aqui, igual eu falei no começo, eu vou deixar aqui cada luta, com o link, pra você achar na íntegra, a luta toda, certo? Aqui eu botei só algumas fotos, que eu não posso botar o vídeo. Mas, cara, o primeiro UFC, quem ganhou realmente foi o... Foi um brasileiro, né? Foi o Horace Grace, representando o Jiu-Jitsu, que naquela época, igual eu falei no começo, eram cada um representando a sua arte marcial, certo? Então, o Horace Grace foi o campeão desse evento. Eu tô até botando uma foto aqui dele com o Hélio Grace, com o Roryon, com os organizadores do evento, recebendo cheque da premiação. Então, é isso aí, pessoal. Se você quiser gostar do vídeo, pra trazer mais vídeos como esse, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Também, todos os patrocinadores que aparecem durante o vídeo, que ajudam aqui no canal, que me ajudam nas competições, no dia de treino, tá aqui embaixo, vai lá, conhece o trabalho deles, tá na descrição, vai lá, segue eles, dá uma hora pra eles, que vocês ajudando eles, vocês estão me ajudando, tá bom? Também não se esquece de me seguir no Instagram. Esse é meu Instagram, tem coisa que eu posto lá, que eu não posto aqui, no meu dia a dia. Tá bom? Então, tamo junto. Uss! Tchau! 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 Tchau!